Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao meu canal. O canal da Nelcizinha, gente. Hoje o vídeo vai ser diferente. Hoje é o meu aniversário. Parabéns pra você, minha sabata querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Me banheu a Nelcizinha. Então, gente, hoje é meu aniversário. Pra não passar em branco. Olha que bolo maravilhoso que eu ganhei do meu marido, gente. Olha aqui. Tá? E tenho aquele um que todo mundo gosta. Ponto de interrogação, tá? Então, hoje eu estou ficando mais velhas. Estou ficando mais felizes, né? Quanto mais anos passa, mais a gente fica mais jovem e mais feliz, gente. Então, esse é o bolinho do meu aniversário, né? Espero que vocês gostaram do meu vídeo. Compartilhe e deixe seu joinha, gente. Olha aqui. Hum, que bolinho maravilhoso, gente. Bora lá comemorar com vocês esse meu bolo de aniversário. Gente, olha aqui. Hum, bora lá provar essa delícia. Ah, tem que pagar a velhinha, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem fazer. Vem. É que meu marido não gosta de desaparecer. Então, ele não vai cantar para o beijo comigo. Então, eu tenho que passar sozinha. Mas daqui a pouco, ele já vem. Vem. Olha. Hum, não apagou. Ei, parei esse palavrinho. Gente, então, primeiro pedaço de bolo, eu vou dar para o meu marido, né? Então, eu não vou cortar, eu não vou comer para vocês verem. Mas, hoje é meu aniversário. Espero que vocês gostaram do meu vídeo. Compartilhe, deixe seu joinha. Inscreva-se no meu canal, gente. Tchau, tchau. Fico com Deus. Até a próxima. Um abraço a todos, gente. Então, esse aqui é o vídeo do bolo presente do meu aniversário, gente. Olha aqui. Tchau, tchau. Fica com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhar. E aquele compartilhar, Deus abençoe também, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Hoje tem aniversário, hoje tem bolo, hoje tem festa, festa de aniversário. Parabéns para você, essa data querida. Muita felicidade dos anos de vida. Olha, gente. Vai ter refrigerante também. Refrigerante. Não esquece, deixa seu joinha. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.